O Corpo de Bombeiros foi acionado ao trevo da PRC-280 em troncamento com a BR-158 em Pato Branco nesta noite de segunda-feira, por volta das 21 horas. Uma queima de pneus causava certo perigo aos usuários da pista devido à falta de visibilidade causada pela fumaça. A polícia militar também esteve no local e orientou as pessoas envolvidas na situação. Informaram que não tem intenção de bloqueio da via, que a intenção deles é somente deixar a manifestação deles visível. Porém, devido à questão da fumaça na pista, que estava sendo gerada por conta desses pneus, foram orientados que os mesmos deveriam permanecer apagados durante o período noturno para evitar risco a terceiros que estivessem circulando. Então foi acionado o Corpo de Bombeiros, foi apagado o fogo nesses pneus e eles foram orientados a manifestar de outras maneiras que não coloquem em risco outras pessoas.